Música Vamos começar então, Reni? Vamos, vamos lá. Mais do que tarde, mais uma vez desculpas. O meu celular, não sei o que foi que aconteceu, não estava funcionando, a imagem estava extremamente embaçada e estava com sérios problemas aí de conexão. Mas vamos que vamos e vamos fazer o ritual hoje. Antes da gente começar a fazer o ritual de Lita, quais são os temas que a gente vai contemplar hoje? O que são os sabás? Para quem não sabe, quais as diferenças do sabá no hemisfério norte e no hemisfério sul? O que vem a ser o ritual de Lita? Nós vamos depois ir para o ritual e posteriormente a gente faz as jogadas com o baralho das bruxas, tá bom? Bom, o que vem a ser o sabá? O sabá são festas, né, festivas da bruxaria ancestral em que os deuses, o deus Cernudo e a Grande Mãe, eles se encontram e eles giram a roda do ano. E o que são essas rodas do ano? As estações, a primavera, verão, outono e inverno, que são os quatro sabás principais. Então, primavera nós temos Involque, verão nós temos Beltane, outono nós temos Mabon, e inverno nós temos Samaim e nós temos os sabás inferiores ou menores, que é o caso de Iuli, que se contempla o quê? O solstício de verão. E o que significa solstício de verão? Vem de sol, é o dia mais longo do ano e se celebra no Hemisfério Sul, Lita, entre os dias 20 e 21 de dezembro. Já no Hemisfério Norte, se celebra Lita lá no dia 24 de junho. Por que isso? Simplesmente porque a Terra está girando em torno do Sol. Então, lá no Hemisfério Norte, eles estão em qual estação? Em Samaim, inverno. E nós estamos em pleno verão. Por que o dia é mais longo? Se nós formos, por exemplo, para a Europa, se nós estamos em Lita, em pleno verão, dá sete horas da noite, oito horas da noite, é como se nós estivéssemos as duas horas da tarde com o sol, assim, gritante. Ou seja, o dia, ele é mais longo. E o que é que nós vamos celebrar em Lita? Nós vamos celebrar esse apogeu. Nós vamos celebrar essa vitalidade, essa energia do astro, do sol. Então, nós vamos semear aí prosperidade, abundância, boas amizades, vamos semear os nossos projetos. Enfim, tudo que está relacionado ao sol, a expansão, em todos os aspectos das nossas vidas. E o despertar do otimismo, da alegria de viver, o despertar da nossa criança também interior. Ou seja, trazer para nós tudo o que é de bom, tudo o que é brilhante, tudo o que é iluminado. Tudo bem até aí? Trazer energia da vitalidade. Exatamente. O sol também traz vitalidade. Tanto que no tarô de Marcelo, né? De Marcelo, né? São duas crianças. São duas crianças. Que é o despertar da nossa criança interior. Levar a vida com mais leveza. E quais são as correspondências, Rê, com lita? Está dentro aqui da nossa mesa. O laranja, por isso que eu estou vestida aqui toda de laranja, para trabalhar essa vibração de lita. O azul, o amarelo. Quais são as pedras que correspondem à lita? Citrino, que corresponde aí ao nosso plexo solar, à nossa expansão. Enfim, são cores que são bastante assim alegres. E as ervas, alecrim, que também está correspondendo ao plexo solar e aos aspectos da nossa expansão. Bom, antes da gente começar o ritual, eu vou mostrar um pouquinho da nossa mesa e explicar qual a representatividade de todos esses símbolos aqui que nós estamos trabalhando, tá? Porque a gente, às vezes, começa com os rituais e a gente não sabe o porquê do porquê que a gente está fazendo. Eu gosto de explicar. Bom, primeiramente, a gente vai usar frutas do hemisfério sul. Que representa, de certa forma, essa expansão. Que são flores assim, amarelas, alaranjadas. O ideal é maçã, abacaxi e pera. Como eu não achei abacaxi, eu peguei laranja. Porque a laranja também traz essa energia aí da nossa expansão. Banana. Enfim, eu trouxe aqui as frutas, que é a conexão da bruxaria e a conexão de nós, bruxos, com a natureza. O cálice, um vinho. O que que representa o vinho? O vinho representa a vida. O que que representa o pão? Tem que ser pão integral. Aí eu trouxe um pão sírio pra nós. O que que representa o pão? O pão representa para nós, dentro da bruxaria ancestral e dentro da bruxaria cigana também ancestral, o nosso pão de cada dia, que não falte nada pra nós, que não falte a prosperidade. Coloquei aqui pra nós, aqui, treze pedras dos rios, pra fazer o nosso círculo, que durante o nosso ritual. Para que que a gente usa as treze pedras? O rio não chega ao seu destino? A água não flui? Mesmo que exista curvas de rios e obstáculos, ele não chega porque ele contorna a situação. Então, as pedras dos rios estão representando o que? A nossa expansão, o nosso caminho, o nosso fluir na nossa vida. E a representação aqui das velas? A gente tem a vela azul, que representa o ritual de Lita, mas eu consagrei aqui com o raio 1 de Arcandre Miguel, para trazer aí o banimento, né? O sol vai banir essas energias negativas e trazer para nós a expansão. A vela laranja representa o quê? Em Samain, o que que nós fizemos? Pegamos a vela preta e a vela laranja. A vela preta, a gente ia tirar aquelas demandas de energia. Primeiro se queima, na hora que você vai fazer o ritual de Samain, queima primeiro a vela preta e depois vem a vela laranja, que é a potencialização para que as coisas comecem a andar na nossa vida. Eu já estava consagrando o nosso ritual, a vela já está aceitando aqui os nossos desejos e os nossos pedidos. E a vela laranja, laranja não, a vela amarela, representando o quê? O sol, a prosperidade, os bons caminhos, aquilo que a gente deseja na nossa vida, a realização dos nossos projetos. E também a gente vai trazer um pouco da natureza. Então, o que que a gente trouxe? Eu trouxe para a gente o girassol, as flores, as pétalas, que é a representação aqui da mãe natureza. O que mais que eu trouxe na hora do nosso ritual? O punhal. O punhal representa o quê? Na hora da gente plantar e semear e trouxer as sementes de girassol. O punhal faz parte, o atame ou o punhal, representa o quê? O deus cornífero. Ou seja, na hora em que eu semeio e eu cravo o punhal sobre a terra, representa o quê? O sêmen do homem. A criatividade. A cocriação. E para que que serve? A vassoura, que também é outro instrumento de poder dentro da bruxaria ancestral. A vassoura serve para eu banir. Então, na hora de eu evocar os elementais, nós vamos fazer um banimento antes para tirar todas as energias negativas para que a gente consiga fazer a consagração. E para que que serve um caldeirão? O caldeirão serve simplesmente a representação do quê? Do útero da grande deusa. É aqui que a gente vai fazer as nossas magísticas, as nossas alquimias e as transmutações dos nossos desejos. É preciso que a gente entenda que o caldeirão, ele está gestando os nossos projetos. Então, na hora da gente fazer a magia dentro do caldeirão, o caldeirão vai dar para nós o que exatamente? Inspiração para que a gente consiga superar e sair vitorioso frente aos nossos projetos. Trouxe para nós também, no nosso ritual, o louro. Para que que serve o louro? O louro serve tanto para banir, quanto para atrair. Aqui a gente vai banir, depois nós vamos atrair. Tudo bem até aí? Conseguiram entender quais são os elementos aqui metafóricos dentro do nosso ritual? Para que a gente realmente esteja conectado, invita com o Deus Sol, com esse astro, reverenciando o Deus cornudo, reverenciando a grande mãe, para que a gente consiga agora semear aquilo que a gente tanto espera para 2022. Bom, vamos começar então. Se vocês estão com braços e pernas cruzados, vamos descruzar. Eu vou traçar o círculo agora, mas antes de traçar o círculo, nós vamos fazer a evocação dos elementares. Eu vou começar agora a evocar as moradas do norte, do sul, do leste, do oeste. Eu vou convidar agora as fadas. Eu vou convidar agora o fogo com a presença e a força das salamandras para trazer para nós, em 2022, vitalidade, liderança, dinamismo, protagonismo, frente aos nossos projetos e às nossas realizações. Eu vou convidar agora os silfos que representam o ar para trazer para nós as estratégias divinas, o enxamento divino, a clareza divina, frente às contravérsias da vida. Eu vou trazer agora as ondinas, as sereias, para trazer para nós o autocontrole, a inteligência emocional. Eu vou trazer para nós aqui a força dos gnomos para aterrar os nossos desejos, as nossas realizações na matéria. Eu vou evocar agora os nossos ancestrais, a nossa grande mãe, a nossa grande deusa, a nossa grande anciã. Eu vou evocar agora o nosso Deus segundo, para que eles nos protejam com o seu poder divino. Eu vou evocar agora as falanges dos clãs ciganos. Santa Saracalha, falange de clãs ciganos e Santa Saracalha, nos protejam com seus mantos celestiais. Grande Deus e grande deusa, nos protejam com seus poderes divinos. Nos protejam de espíritos obsessores e demandas negativas que possam intervir nesse momento em que nós vamos fazer esse ritual de lita. Santa Saracalha e grande deuses, que o presente e o futuro de todos que estão aqui junto conosco sejam tão brilhantes quanto os brilhos e os cristais, que assim seja. E assim está feito. Agora eu vou abrir o círculo. Ninguém entra, ninguém sai. Até eu destraçar o círculo. Nesse exato momento, eu vou colocar agora as folhas de louro. E vocês vão mentalizando tudo aquilo que vocês querem banir. É o momento que a gente precisa desapegar. Tudo aquilo que te pesa, te afunda. E aquilo que te afunda, não te faz bem. Às vezes é necessário que a gente consiga largar o passado, pessoas, circunstâncias. Eu vou desenhar aqui uma espiral que também é um símbolo do ida. Você está pronto para mudanças? Como você quer ter uma nova vida, um novo destino, se você continua aí preso na velha pessoa? É preciso promover aí mudanças, quebras de padrões, quebras de comportamentos. Mentalizar. Eu joguei um pouco também no caldeirão, calêndula. Para que serve a calêndula? A calêndula serve, tanto como aromatizante, como aqui no ritual, para tirar frustrações do passado. Tudo que precisa ser banido, que seja banido. Tentas as diferentes. Tentas as diferentes. Vão fazendo os pedidos de vocês. Que a fogueira leve, que o caldeirão leve. Nossas crenças imitantes, nossos medos, nossas inseguranças. Que o sol traga para nós coragem, iniciativa, força. Que tudo aquilo que queira, de certa forma, impedir o nosso progresso, seja queimado, seja banido, seja transmutado. Que todas as energias e demandas sejam banidas. Que todas as energias da terceira e da quarta dimensão sejam banidas. Ok. Agora que nós banimos, nós vamos semear. Eu trouxe as pétalas para ser colocadas aqui, no nosso círculo. Vão metalizando o que é que vocês querem plantar. O sol é vital, né? Para a germinação na terra. Todas as plantas, depende, a maioria, pelo menos. 99% faz quantos químicos, então depende da vida, pelo sol. Então, tudo que a gente plantar agora, vai germinar. Então, vamos pensando em coisas que vão germinar, né? Dinheiro, amor, prosperidade, trabalho. A faculdade, o após, o mestrado, o que a gente quiser fazer. O que a gente quiser. Nós estamos agora com a conexão com a mãe terra. E estamos agora com a conexão do Deus ser mundo. Eu estou agora acabando a terra. Estou jogando o sêmen do Deus para a gente plantar agora. Vou trabalhar agora com um incenso que eu adoro, que é a olíbano. Olíbano, há seis mil anos atrás, era uma erva que era mais caro do que ouro. Porque o olíbano servia para curar a maioria das doenças há seis mil anos atrás. Para vocês terem uma ideia, as mulheres mascavam o olíbano para que tivessem um filho saudável e inteligente. As pessoas usavam o olíbano para úlcera. Criava aí uma casca na zona ferida e as pessoas não precisavam de ometrazol. As pessoas usavam o olíbano para regular a menstruação. Entre tantas outras coisas que eram possíveis com a medicina védica, com o olíbano. O olíbano dentro do esoterismo serve assim como a mirra. Espanta energias negativas. O olíbano dentro da rota dos incensos e dos aromatizantes em omã. Tanto a mirra quanto o olíbano serviam para espantar insetos de serpentes. Então eu vou colocar aqui, ó, para nós na hora da gente semear, com o olíbano. Eu vou semear para nós. Vou plantar a semente de girassol, representando os pedidos de vontade. Quem sabe no próximo, na próxima lita, nós já tenhamos aqui, né, Rê? Girassóis nesse... Nesse vazio. Vamos consagrar agora aos clãs ciganos, a esse casamento lindo dos ciganos construídas. Vamos agradecer por estarmos vivos. Vamos agradecer porque eles nos deram coragem. Vamos agradecer porque eles já nos deram a abundância, a prosperidade, a vitalidade divina. Vamos agradecer porque eles nos deram o amor, a amizade, a boa palavra, um bom caminho, uma boa jornada espiritual. Que o Deus e a Deusa nos deem força para que a gente transforme os nossos carmas em dharmas. Que os deuses e as deusas, a grande mãe e o Deus sermudo, tragam para nós a prosperidade, a vitalidade que nós tanto precisamos nessa vida. E que eles nos protejam, nos guardem, durante todas as rodas das estações. Vamos reverenciar os nossos ancestrais, reverenciar os nossos clãs ciganos, reverenciar os elementais que estão aqui presentes conosco. Trabalhar aqui o nosso chácara cardíaco, a nossa intuição. Trabalhar agora o nosso chácara coronário para que a gente nunca se deixe, não se religar com o divino. Trabalhar aqui o nosso plexo solar, as nossas realizações. Que traga aqui no nosso chácara sacral a abundância, a energia do dinheiro. Que o nosso trabalho, as nossas realizações sejam prazerosas. A nossa cundaline, que a gente não tenha medo frente às adversidades. Que o Deus e a deusa, os ciganos e os elementais, tragam para nós coragem. Que a gente não duvide de nós mesmos. Agora eu vou destravar o nosso círculo. Destraçar. Que tudo o que foi feito aqui, seja selado e lacrado em nome da deusa e em nome do Deus. Que seja selado e lacrado em nome da deusa e em nome do Deus. Vamos entregar. Vamos agradecer os elementais do fogo da terra, da água e do ar. Vamos agradecer os nossos ancestrais. O ser nudo e a mão de deusa. Vamos agradecer. Vamos agradecer os clãs ciganos. Vamos agradecer a ancestralidade doída. Vamos agradecer mais uma vez a oportunidade de perpetuar a bruxaria, a nossa religião, a nossa fé. Vamos referenciar os nossos ancestrais. Vamos respirar profundamente. Gratidão. Que assim seja. E assim será. Está feito. No momento em que vocês fizerem em casa o ritual de vocês de Lita. O vinho, as frutas, o pão. Compartilhem. Partilhem. A deusa Hecate é uma deusa que ela é a representar a mãe Gaia. Representa a natureza. E a natureza é a abundante. O que é que nós vamos fazer na hora da gente tirar a mesa? Eu normalmente deixo na encruzilhada. E é na encruzilhada. Que é o local de força energética da deusa tríplice. Que eu deixo isso. Eu deixo os alimentos para aqueles que têm fome. Porque o direito a comer, o direito a prosperidade, é um direito inato de todos os homens e de todos os seres da terra. Porque a mãe terra é abundante. Gratidão, gratidão, gratidão. Bom. Agora, vou pegar o Onix. O Onix, eu nem sabia. Nem sabia. Hoje está todo mundo participando. Acredito que vai dar tempo de a gente fazer as nossas jogadas. Eu trouxe para vocês um baralho super bonito. Ele se chama o Baralho das Bruxas. Olha as imagens aqui. Que lindo. Tirar aqui uma para a gente ver. As cartas são bonitas, não é? Olha só. Olha o que veio para nós. A varinha de condão. E o que representa a varinha de condão dentro da bruxaria ancestral e dentro do baralho das bruxas ciganas? A gente precisa do que com a varinha? A certilidade, objetividade, foco para atingir os nossos desejos, as nossas realizações. Então, eu vou abrir agora a mesa para a gente poder jogar. E aí eu vou tirar duas a três cartinhas aqui para vocês. como é que vai ser o ano de 2022 por meio do baralho das bruxas. Bora? Obrigada, perfeito. Mais ou menos. E aí, queda. Você quer pular lá? Pode, porque se a gente colocar aqui, vai pular no chão. Deixa eu pular aqui. Não, não é? O que é isso aí? Não, é isso aí? De novo. Vamos lá? Pode, pode. Vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso aí. Lontinho. Tá. 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 Então vamos lá Quem é que quer Deixa eu pedir para o nosso Nosso assessor Para ele trazer Você traz um pouquinho mais para frente Você traz mais para frente Para a gente ver quem quer que jogue Eu quero Espaço aí Já muito bem Já aqui se manifestou Eu quero Tá certo, então vamos lá Vou abrir dois varalhos Porque como nós trabalhamos Com a egrégora dos ciganos E com a egrégora da bruxaria Vamos tirar Com os dois varalhos Vem Valeu Deu todo mundo aqui Quem é que quer Espaço aí O hélio falou que quer Muito bem Então vamos lá É a Ana, não é? O espaço Isso A Ana e o hélio Espaço aí é a Ana e o hélio Vamos tirar para a Ana Olha O que é que os ciganos estão falando para a Ana em 2022 Ana A varinha de condão para você Assertividade Objetividade Ainda os planos e as realizações estão ainda bastante obtusos Espera Espera porque as nuvens são passageiras Não tome atitudes precipitadas Caiu para você o livro das sombras O que significa o livro das sombras? Não se prenda a falsas ilusões Ainda existe esperança Porém Você precisa ver a realidade como ela é Para que posteriormente você tome atitudes mais assertivas e frutíferas para a sua vida Isso em todas as áreas da sua vida no ano que vem Então está pedindo para você estratégia Está pedindo para você controle emocional Para que você não tome atitudes precipitadas e não tenha surpresas desnecessárias e indesejáveis no futuro Ou seja, o seu futuro está na palma da sua mão Desde que você consiga definir aquilo que você quer E não se prender a falsas ilusões Tudo bem minha linda? Planejamento, Ana O Hélio falou o que quer Vamos ver o Hélio Quem mais quer? Vamos mentalizar o Hélio O que os ciganos estão falando? Cuidado com prejuízos, desgastes emocionais Brigas, brigas Porque caiu aqui, ó, os ratos E caiu o que? A coruja A coruja representa o que? Sabedoria Então, na hora de você conversar com as pessoas Observe se o que elas falam condiz com as atitudes Consegue me entender, Hélio? Aí sim você vai saber quem é quem na sua vida Consiga ter ouvidos clínicos Para saber o que é que as pessoas estão dizendo para você Por trás daquilo que elas estão falando Tenha olhos para ver Ouvidos para ouvir E sentidos para perceber quem é quem O sábio observa O tolo reage E fala mais palavras Seja mais observador Esses ratos aí Mais proteção Procura se proteger, tá, Hélio? E pode ser também Roubo de energia vital, né? Sim Vampirismo Procura se proteger também, Hélio Olhos abertos aí Mais alguém? Mais alguém? Isso demora um pouquinho É Pra pessoa falar com a gente De nada Alguém mais? Mais alguém? Alguém? Vamos, então, refazer uma tiragem general Vamos Então, vamos Uma geral e genérica, né? Vamos ver Um Quatro Quatro Cinco Seis Sete O gato preto O gato preto Tá falando Para que a gente Trabalhe a nossa Clarividência A nossa intuição Ao mesmo tempo O gato preto Tá falando Para nós Não gaste Energia Ou seu foco Com coisas Desnecessárias A auto Sacerdotisa Tá falando Da seguinte Sextão Quando a gente A gente Precisa aprender A ser humilde A entender Que nós Temos as nossas Limitações Se tá difícil Peça ajuda Para pessoas Que realmente Vocês confiem Pedir ajuda E contar com pessoas Que sabem Mais do que a gente Significa Humildade E também Não significa Que você vai Desistir Dos seus projetos Apenas entenda Que andorinha Não faz verão Sozinha Que é necessário Parcerias sérias Para que você Consiga progredir E aprender A serpente A serpente Fala da sabedoria Também Fala para que a gente Tenha flexibilidade Seja adaptável Tenha jogo De cintura Seja flexível Frente Aos contextos De vida Olhar a vida Sobre outros ângulos Para que a gente Consiga de certa forma Se adaptar E se dar bem Nas situações Em que são postas Para nós A serpente Também fala De más palavras De palavras Que Problemas de comunicação Antes da traição Vem o que? Problemas de comunicação São palavras ácidas Que entram aqui Ó No nosso Chácara cardíaco Então o que Que a serpente Tá falando Seja sábia Seja sábio Nem para 2022 Como? Perdoando Perdoando Porque senão Você entra novamente Na roda Do karma E vai ter Que fazer resgate Com pessoas Indesejáveis Perdoa Porque você precisa Trazer isso Com mais leveza Como diz Lita Traz isso Com mais leveza Dentro do seu inconsciente Suspende o juízo Que às vezes A gente precisa Para que a mágoa Não fique introjetada No seu coração Perdoa E libera O perdão Porque às vezes A linha Entre justiça E vingança É muito tênue Deixa Que Os senhores Do karma Deixa que o Deus E a Deus Atratem disso E vamos tratar De sermos Felizes Nessa vida É como Um restaurante Aquilo Eu sei que é uma Comparação Traça Ninguém sai daqui Sem pagar Na hora Do desencarne Vão puxar O que De nós Aqui ó O nosso Chácara Rúdico E o que A gente Leva No coração Aí eles vão ver Se a gente foi promovido Ou não Ou se nós vamos ter Que voltar Vamos pensar aí Com a carta da serpente Boas vibrações Boas energias Bons pensamentos Bons pensamentos Dentro da ordem Crística O atame Novamente Pede para nós O que? Assertividade Frente aquilo Frente aquilo que A gente quer Foca E segue Em frente E se necessário Redirecione As portas Olha que coisa Bonita Os aliados Ciganos Aqui conosco Na hora Das nossas dúvidas Na hora Que ai Será que vai dar certo? Vai Porque eles estão aqui Com a gente E eles vão nos auxiliar O livro das sombras Novamente Cuidado com as falsas Ilusões As falsas Ilusões é Não confundir A ilusão Com a realidade Olha a realidade Do jeito que ela é E posteriormente Você encontre Soluções O livro das sombras É como as chaves No baralho cigano Não foque Nos problemas Mas foque Em estratégias E soluções E pra finalizar O manto Da invisibilidade Nem tudo Precisa ser dito Na vida De vocês Ou seja As vezes A língua da gente É chicote Da nossa alma O que que O manto De invisibilidade Tá falando Para nós Que a gente Que a gente Tem a eloquência Do silêncio Seja menos papagalho E mais águia A águia Dá altos voos E não precisa Falar nada Para ninguém O carro fechado E de inscrição Frente aos projetos De vocês E o que os ciganos Falam para nós Seja mais Seja mais estrategista Do que os malandros Estratégia O ano A gente vai falar A gente vai falar Dia 6 de maio Dia 6 de janeiro Dia 6 de janeiro Vai ser regido Por Yemanjá O Xumaré E Ibejins E com a companhia Dos Exus É um ano De expansão Para nós Então a raposa Tá falando Para ser estrategista Ter jogo de cintura Força de vontade Porque Quem tiver Força de vontade Jogo de cintura E ser inovador Vai ganhar muito dinheiro No ano que vem Pede para vocês aqui Terem garra Cuidem do emocional De vocês Dentro dos projetos De vocês Que vocês semearam Agora em lita Coloquem Divulguem Os trabalhos De vocês Se coloquem Na vitrine Se coloquem Para ser vistos Se comuniquem A boa estrela De vocês Muita sorte Siga em frente Os caminhos Estão abertos Os navios Mudanças Expansão Transformações E a espiritualidade Aqui Fechando Cuidando de nós Nos protegendo Nos selando E dizendo Eu vou precisar Me mexer Fazer as coisas Acontecerem Para que eu consiga Atingir a graça A graça Já está aí Ao alcance Das mãos De vocês Desde que vocês Deem o primeiro passo É isso aí Em resumo Tem que ter uma conexão Com a espiritualidade O que você acredita Não importa Tem que ter essa conexão Com a espiritualidade Com os seres de luz Com Deus Seja lá o que você Acreditar E se conectar E se conectar Acreditar em você Nem que para isso Tem que buscar Algum auxílio Para equilibrar As emoções Exatamente Acreditar em você Também O mais importante O que a espiritualidade Diz para nós Para 2022 Acredite em você Que os mestres Amparadores Estão esperando Aguardando vocês Para te ajudarem Mas Se vocês Não acreditarem Em vocês E não darem Esse salto quântico De vencer A insegurança As incertezas E trocar isso Por uma outra Palavrinha Girando a chave Que é Coragem E se arriscar Com a certeza Que vai dar certo Pode seguir em frente A vida é correr risco Como diz o outro Fé na vida E fé no bamba Exatamente E pé na tábua E vambora Isso aí Grandes ideias Bons negócios Para vocês Nós desejamos Saúde Prosperidade Boas amizades Clareza para vocês Frente aos negócios E as relações Interpessoais De vocês E que 2022 Vocês Tenham Uma virada Maravilhosa E que vocês Passem Um Natal Abundante Cheio de carinho Com seus amigos Mais próximos E com as suas famílias E com as suas famílias Desculpa por alguns percalços E com as suas famílias E com as suas famílias Monique Beijo de luz Sucesso Sucesso para nós Uma vitória Bom descanso Bom descanso para todos Beijo 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma